Olha aí os pinguins, vida boa, gente. Olha eles tomando sol. Olha aquele ali, curtindo, pegando um bronze. E eles estão assim, perdendo a plumagem, porque esses aqui são bebês, são filhotes. O pinguim, quando nasce, quando ele é bebezinho, ele nasce com esse pelinho, com essa pena mais cinza. E também impermeável. E conforme ele vai crescendo, ele vai perdendo e ficando branco e preto, como a gente conhece. E ele fica assim, ó. Então ele tá todo assim, desculpem o modo, mas pra mim ele fica feinho, depois ele fica bonitão assim, ó. Feinho, bonitão. Sem ofensa, tá pessoal? Sem ofensa.